Antônio das Morte, Antônio das Morte, estou aqui com um mata-vaque e uma porção de jagunço de valia e tudo disposto a lutar até a última gota de sangue para defender o pai e protetor deles. Oi, cabra, eu fui contra Lampião, Antônio Conselheiro, mas estou da mesma fibra deles. Antônio das Morte, Antônio das Morte, apareça, homem, apareça e vamos ajustar nossas contas aqui diante da praça, diante da igreja e com a testemunha cega desse povo covarde que fica atrás da janela e embaixo das camas. Antônio das Morte, Antônio das Morte, foi. Se Deus vai ajudar um criminoso, vai ficar do meu lado, porque derramei menos sangue que você. Antônio das Morte, apareça, homem. Coronel! Coronel, está chegando a hora. Agora a cidade vai começar a enxergar. Quem está falando é um homem que nunca derramou o sangue de ninguém, mas que agora está disposto a derramar o sangue dele para vingar a metade desse sertão injustiçado. É conforme as palavras da Bíblia. Olho por olho e dente por dente. Olho por olho e dente. Olho por olho e dente.